Olha só o tamanho dessa família aqui ó, estamos de Ouranossauro e estamos também em uma manada épica Onde temos Chant, temos Ouranus, temos um Maia, temos também Drill, temos também Parasauro E até filhotinhos como aquele ali que tá passeando tranquilamente ali ó E estamos no Titan Lake, também um local bem seguro Olha só essa imensidão aqui ó, e tá vendo o Drill correndo ali, eu achei que era um herreiro até, mas não é E bom, estamos ainda meio que pequenos aqui, eu vou descansar um pouco, porque eu acho que o pessoal vai migrar daqui a pouco Olha o Ipodril ali ó, gritando O que que tu quer Drill? Eita nossa, tá loucão galera Olha só, tá correndo aleatoriamente, girando Eu acho que alguém tem que dar o remédio pra esse Ipodril aí ó Não importa se você é fã de uma cerveja ou só bebe uma caipirinha esporadicamente Ih, mandaram ameaça pra alguém Eita nossa, já me levantei aqui ó Ih rapaz, será que tem alguma coisa aqui pra cima? Vamos ver Eu acho que eu vi algo passando ali Olha ali, nossa Veio o Ipodril correndo aqui a toda velocidade Ih rapaz, é um Seratossauro até Eu acho que eu consigo derrotá-lo Vamos ver Ó, tá aqui o Ipodril, beleza Estão mandando ameaça Eu acho que o Serato deu de cara com a gente e saiu correndo Foi com medo Deve ter traumatizado o cara Aí ó, vamos deitar agora Eita nossa, quase quebrei a perna Vamos correr aqui Deitar E depois pegar aqui uma plantinha pra gente se alimentar E eu tô precisando Eu tô falando, mas eu não fui até agora né Encontramos aqui um alimento e o cara já tá comendo velho Deixa pra mim um pouco pelo menos Eu tô morrendo de fome aqui ó Aê Vamos nos alimentar Tá chegando toda a tropa aqui Vamos comer antes que todo mundo chegue aqui E derreta essa planta Aí ó Tem mais um Oranossauro aqui do lado Tá, e a gente tem que ficar, né Cuidando aqui pro Serato Eita nossa, acabou velho Ok, pelo menos Deu pra saciar um pouquinho Quase full até Enfim Como eu tava falando Nós temos um Seratossauro aqui em volta Ele não é grande, né Não é tipo perigoso demais Mas ele pode querer caçar a gente Ó, ele tá passando alguma coisa ali ó Será que é outro shunt? Ah, é outro shunt Ok É que eles estão patrulhando aqui em volta Porque pode acontecer de A gente ser atacado Se apareceu esse Serato Pode ter outra coisa aqui É verdade Eu vou deitar e descansar um pouco Ó, tão cruzando pra cá Tão indo lá pra cima Ok Ó, tá tranquilo Por enquanto Mas por enquanto O Drill pulando por esse Drill Tá muito louco Sério Esse Ipodril aí Agora a manada começou a migrar aqui Estão indo para cima Talvez Talvez Uma nova área dos ninhos É possível E o Ipodril tá gritando socorro Calma aí Ipodril Fica tranquilo A gente tá junto aqui nessa Será que o Seratossauro tá seguindo a gente? Talvez É que tipo Ele só vai ser um perigo mesmo Pro Ipodril Pra gente não é tanto Até que alguns chutes E cabeçadas Já resolvam Mas Como eu tô pequeno ainda Eu tô 0,717 Não tô completamente adulto Então ele pode sim Dar um dano cabuloso Na gente Ó, tão correndo pra lá Eu tô olhando aqui pro lado Porque ele tava aqui E a galera tá meio que gritando Pra essa região Ih, rapaz Temos um Albertoossauro aqui Lá tá ele, ó Tá indo lá pra cima Já não chega o Seratossauro Agora a gente tem esse problema aí Mas tudo bem Parece que o Alberto Foi embora até E eu vou correr aqui Em direção a ele um pouco Porque eu vou Ir naquela plantinha ali, ó Eu tenho que me alimentar É, ele foi embora Eu achei que ia ser um problema Na verdade Mas acabou não sendo nada Ele só cruzou aqui E ficou por isso mesmo O bom é que eu me afastei Bastante da galera Porque vocês sabem Como é que são gulosos Então eu tenho que vir aqui Comer, né Abastecer E depois A gente tá livre Só quero dar uma olhada aqui, ó Ó, o Ipodril tá aqui Cadê o Alberto? Foi embora mesmo Caraca O maluco simplesmente desapareceu, velho Acho que ele tá ali pra trás Deve tá indo em direção aos Jeysers Que tem aqui na frente Talvez É possível Olha só Aquele Maia E aquele Ipodril Impacientes Os caras tão correndo A toda velocidade Pra chegar logo No nosso objetivo Que é logo A frente Aliás Tá vindo aqui o pessoal A gente tá meio que Aqui na frente também, né E talvez Tenhamos alguns predadores Logo Ai que susto, velho Eu achei que aquele Maia ali Fosse um carnívoro Mas não Dá pra gente atalhar Na verdade Por aqui Em vez de seguir o rio Daí eu já saio direto Que é É tipo um local de ninho Pra quem não conhece Vou seguindo aqui mesmo No meio do mato A gente tá ficando de noite Então a gente tem que ficar Com total Atenção Completamente atento E eu acho que eu tô chegando Galera, ó Tô escutando já uns gritos Aqui Conseguimos chegar aqui Maravilha E olha só o pessoal Correndo ali Facerões E a gente tá cansado Infelizmente Eu vou ter que deitar Daqui a pouco Tem alguém chegando aqui Ali, ó Tô vendo os chants E pelo que parece Não tem nenhum predador Muito bom Opa Será que tem alguma coisa Ali na frente Parece que eu vi Mas pode ser que seja O Maia correndo É, eu acho que é o Maia Eu acho que é o Ipodril E o Maia Tá, vamos tomar uma água Depois procurar alguma coisa Pra se alimentar E também um local Pra gente deitar Até porque eu tô cansado, né Preciso Urgentemente De descanso Então acho que aqui assim Vai dar, ó Ah, ali, ó O Oranossauro deitou Beleza Vamos chegar junto Ó, tão chegando lá os chants Tem também Diablo Ceratops Olha só Tem um Diablo Junto com o cara Lá, ó Tá vindo correndo Tem outro Diablo Lá atrás Eita, nossa Aí, vamos deitar agora Dá uma descansadinha Básica Enquanto tá vindo Toda a população No dia seguinte Já amanheceu E de carnívoro É, beleza Isso aí, ó Bota moral Tá certo Acabou de chegar aqui Um acro Olha ali, ó Ele tentou atacar Eu acho que um trike Ih, rapaz Já mandar aqui Umas cabeçadas Ele tá mandando amizade Mas não tem amizade aqui, ó Que isso, ele tá muito brabo Mesmo, hein, cara Ó, os outros estão ameaçando Também Já mandei aqui Mais uma ameaça Aí, ó Cabeçada nele Se bem que ele é bem maior Que eu, né Ó, parece que ele tá Indo embora agora Mandei mais uma ameaça Ele tá pensando, eu acho Ó, mandar aqui Uma cabeçada Aqui pra ti, rapaz Ó, mandou um grunhido Mandar mais uma pra ele Aqui teu grunhido, ó Será que ele quer lutar? Ele tá mandando Eu não sei, galera Na verdade Ele tá vindo embora E voltou Será que ele tá Se sentindo intimidado? Vamos ver Será que ele vai tentar Se aproximar aqui do ninho? Pode ser Porque tá cheio de ninho aqui Não dá pra deixar ele Chegar muito perto Ih, rapaz Olha só É x1 Não vamos nos meter Vamos deixar eles lutarem Vou até deitar aqui, ó Vamos ver Será que vai atacar? Ou é só zoeira? Tá se aproximando, ó O track passou aqui Eu acho que o track Arregou, galera Não vai querer lutar Foi pra lá, ó Mas dá pra lutar comigo Se tu quiser Na verdade Não dá pra brincar Caraca Dois espinos do nada, velho Olha ali Já mandei ameaça pra eles Eu acho que eu vou virar Lanche aqui, ó Tô ameaçando todo mundo Eita, nossa E aí, galera E aí Será? O outro já foi embora Lá os maia Ah, eles tão querendo caçar Coitado desse Triceratops Oh, foram pra cima dele Mordeu Eita, nossa Já era E o pior é que a gente Não pode fazer nada Porque, tipo É de outra espécie Já saí correndo aqui, ó E eliminaram rapidamente Eita, nossa Olha o maio ainda ali Estão correndo Nem tinha visto o acro, velho Dê cara E o pior é que a gente tem Um ninho aqui Agora tem dois espinos Nossa Não tem nem como lutar Contra esses espinos Uma porque eu não tô adulto E duas porque só tem eu Os chants não vão querer Defender a gente, né Claro Oh, a carcaça já acabou, velho Os caras estavam com fome mesmo Eita, nossa Eles estão atrás aqui Ih, já mandei grito O maio também Eita, vai pegar Não, tá indo pra cima do mim Não Socorro Não Nossa Não, galera Nossa Já era Eu bati a cabeça na pedra Mas também não ia conseguir Escapar deles Porque eu não tô Completamente adulto Bom, a gente foi Caçado aqui Pelo menos o meu corpo Serviu de alimento Para os chants ali Ficarem suave Com os filhotes E eu espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça aí De deixar seu likezão Principalmente Valeu a todos E muito obrigado Até mais E tchau E fui Foi irado Lembrando, claro Que a gente tem tudo Aí na descrição Caso você queira Ser membro Oficial Ou também Caso você queira Só visitar o site Tá tudo aí certinho Valeu então Até mais E tchau Fui Fui